Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estamos aqui pessoal no GTA V, é isso mesmo, estamos Pois eu estou junto com a minha namorada, fala aí meu amor Olá ninhos Então pessoal, há um tempo atrás, não sei se vocês já assistiram A gente postou um vídeo que a Carol gravou jogando aí, né, o GTA V Foi um sucesso, o nome do vídeo era minha namorada jogando GTA V Teve mais de 9 mil visualizações Então a gente pensou, pô, por que não fazer uma parte 2 disso, né E aqui estamos nós então fazendo a parte 2 desse vídeo Espero que fique como épico o quanto ficou o primeiro Vamos lá então meu amor O Trevor está muito arrumadinho, ele é um cara do interior É um vagabundo Ele não gosta de ficar arrumado Então vamos botar uma roupa assim para deixar ele bem bonito, tá amor? Isso aí, vamos pegar um carro primeiro, né? Ali na frente, olha o tal, olha o de roupa já Ah tá Olha o cunizinho no radar ali Só ir lá, comprar uma roupa bem bonita, bem estilo Trevor mesmo Será que tem vestido? Ah, vamos ver, talvez tenha Como é que entra aqui? Só entra Ah tá Aí ó Ah, já achou a roupa ideal Ai que... Que tudo! Ai meu Deus Não, tem que ser bem gay, tem que ser esse aqui Esse daí? Tá, compra aí Meu Deus do céu Ai Tem que comprar um chapéu, um boné Pode ser, um chapéu para parecer que sou uma mulher Tem que fazer barbio também? Não sei se tem como, vamos ver Onde é que tem chapéu aqui? Chapéu, acho que ele ir para o canto da esquerda ali Ah, ali na frente, olha Tem esses boné aí, olha Aí Aí, vamos ver Sem chapéu Coloca um para ficar mais bonito do que ele já é Vai, vai, impossível, né, mãe? É muito gato Só que não, só você é gato Eu acho Vamos ver um Vamos ver um Ah Nossa, que legal, esse daí ó Ficou muito bonito Esse? Aham, não acha? Eu acho, ficou muito triste Então coloca isso daí, ó Agora quer trocar de óculos Ai, olha só a bundinha dessa gata Meu Deus, que sedução Não lava as partes assim E nem depila, né, por favor, olha só Ah, é um tempo, né Que peludo Tá cagado ali, né? Pois é Que horror Vamos comprar então um óculos Para deixar ele bem bonitão para o vídeo Ali no cantor Tá vendo aí, ó Ai, eu sou cego Desculpa, amor É, que é isso Ah, não tem Ah, e aí sim, né Aí sim Ficou a zica na balada O que que fala zica? Zica na balada Zica na balada Nossa, olha isso aqui Pode comprar o que tu mais achar que ficou a cara Ah, amor Sabe aqueles nada contra funkeiros Mentira, tudo contra Esse aqui, olha Agora já pegamos Já estamos vestidos, tá A caráter Estiloso, olha só Muito estiloso, olha só Vai bombar na rua Vai bombar mesmo Os Playboy vão achar o caramba Quero botar uma bomba 30 reais a hora Quem é que tá querendo? Pega aí o carro Beleza Quer fazer uma tatuagem assim? Não tá bom Não, eu quero fazer um unicórnio Mas é um unicórnio? Será que tem unicórnio? Ou um oijinho Uma pimentinha Segue reto aí Tá bom Vamos lá então fazer Uma tatuagem Estou seguindo Meu Deus do Cristo Podemos até cortar o cabelo Deixar mais linda Ai, amiga Que fashion Que tudo O último vídeo A gente gravou com o Michael O corno A loja tá com o loucão Para aí, para aí Para lá atrás Para lá atrás Para lá atrás Aí, dá resinha Direto esquerdo Opa, opa Olha o cunizinho no radar Ali ó Tá Ah, tá, tá, tá Esse do carro aí Vai chamei na rua mesmo Deixa ele Não tem problema Ali ó Aí é o É a pet shop do Trevor É onde a gente leva os Trevor Para Para fazer os cabelos Os cabelos Olha só esses peitos sexys Todos os cabelos Ele botou enchimento Ele botou duas laranjas Ó Ué, cadê o óculos dele? É que agora ele tá Eu tava cortando o cabelo Aí, fazendo barba, né Vai Barba feita Pode? Pode, porém Ai, que trem GTA é o único jogo, né Onde tu vai fazer a barba E ela cresce E ela cresce Nossa, agora ficou muito Que chileiro Olha lá em cima os cortes Vamos ver Não muda muita coisa, né O Trevor não tem muito cabelo Só deixa comprido, ó Mindigão Tá parecendo um mindigo, velho É uma prostituta É um mindigo prostituta Um traveco não se depila Bolinha agora Só tô pôr um Como é que é? Um gorro, né Tá bonito, Trevor Tá muito bonito Meu Deus Tá louco Tá muito chileiro Olha o cabelo Peraí Olha só Aquele coraçãozinho ali, ó E beleza, hein Olha a minha bundinha Ai, meu Deus Tô cacada Papel e gênicos caindo ali, né Vai reto, meu amor Olha, tá tu Como pegar garotas, ó Tem que tá vestido como uma garota Pra pegar garotas Sim Chama atenção, ó Chega ali, ó E aí, gatos Não me quer? Não me quer? Não me quer? Como assim não me quer? Entrei na direita, ó Daí dá soco Chupa! É bolinha aqui dá soco Bolinha? Vem cá agora Não quer? Eu te quero Vem cá Ai, que horror Não deixa Não pode assédio, amor Não pode assédio Pode sim É que pode tudo, pô Entra nessa loja, amor Tá frente Vamos lá Vamos fazer uma tatuagem bonita Pra gente poder continuar o vídeo E dar caráter Ó, tatuadoras até a luva, ó Quero tatuagem, não quero conversa Dá pra dar soco nele? Acho que não, peraí Vamos ver a tatuagem primeiro Depois tu faz Tá Quero fazer uma na bunda Na bunda? Não sei se tem como fazer na bunda Vamos ver então Olha só que bonito Nossa Que palhaço Olha só, iluminati Olha, iluminati Eu quero fazer uma que apareça ali em cima Pode ser? Peraí Tu viu aquela do porquinho? Dá pra fazer também? Pode Tá Peraí Ela em cima, o porquinho Ai, que dá, é porquinho Aí Agora ninguém vai existir Vai ter outro buraco a mais Quando o de trás parar De funcionar Eu sou da frente Ele é um amigo Amor, vou fazer Vou encher ele de tatuagem, tá? Pode encher, amor Deixa ele assim Tribal Tribal Não Muertos Que isso? Nossa Ficou por cima das outras Ah, só tem essas duas? Tinha essa aqui, então Perna direito Ó, escorpião Ai Só beijote Eu acho Essa coisa de escorpião Essa tocha de escorpião Muito coisa de viado De dragão também É tão clichê Ah, vem cá Vem cá, tá desgraçado Vai me zoar? Vai me zoar? Não, não leva da soco Que merda Eu vou deixar um presente pra ele, mãe Um presente? Um agradecimento Ah, tá Como é que viveu o presente mesmo? Tem que sair Da loja Primeiro, né? Agora tu tem que Tem que pegar o teu carro presente Brincando, não tem que estar lá, não Agora tu faz o seguinte Pega o presente aqui Não tem presente? Tem aqui, ó Um presente Por aí, daqui, ó Aqui embaixo Eita, tá difícil pegar o negócio Aí Agora tu atira lá pra frente Tá, não é que mira mesmo que eu não esqueci É esse botão de trás Aí Agora tu Obrigada Sai daí, sai daí, sai daí Ah, desculpa Eu gosto muito lerdo Não tem problema, amor O presente foi entregue Eu morri, mas eu Tu recebeu o presente também Esse presente é muito bom Por que não começa? Essa é tudo preto Eu estou vendo a luz Você tá vendo a luz? Tô vendo a luz, né? Não, tudo tô Apareceu Ah, amor Ele perdeu as roupas Pode, vamos ali de novo Não, não Não, não vamos, não Vamos lá Assim mesmo Cadê o carro? Meu Deus Que país deserto Começou o apocalipse Vamos lá, amor Senta os tiros nas negadas Os caras querem conversar contigo Estão brincando de medo E aí, negada De roleta russa ali O que tu quer, cara? Bolinha, bolinha Eu bato em vocês dois Ó Trevor bolada ali Sentando sarrafo nos caras Vem cá tu também Nossa Toma Tá violento Isso aí É um mendigão Nem me olha Nem me olha Ah, peraí Onde é que pegaram mesmo? Aí Como é que faz? É com o outro aqui O cara é pegar aquele lança-granada Onde é que é? É, ali na esquerda Aí Parece que sai de perto, né? Porque vai que acontece o quilo de novo Corre com o X Ai, a polícia tá me seguindo É, tu bateu nos caras lá Que estavam brincando Tem problema A gente mata as polícia Onde é que mira? Aí Quero ver o corpo voar Só não, tira perto Aí Nossa Ai, como é que tira? Aqui Não Aqui Aê Aê Cheio dos maquinários aí Cheio das empreitadas Desempreitadas Eita, te voando Negócio de andar furtivo Aqui, amor Peraí Tu clicou, né? Desculpe-se Tá, tô bem Onde é que eu pulo? Cadrado É, tem como subir em cima É, é Cadê a lança? Ó lá, ó Otávio AB mandou um recado Dizendo gostoso Gostoso, não Parabéns, Otávio Você apareceu no vídeo É só meu, querido Pode sair Tira os olhos Ó lá, mais do que policial, amor É, eu sou muito ruim de mira mesmo Tá louco Peraí Não é que lança granada mesmo? É, eu não Tira a lança granada, amor Onde é que é? Ih, nasceu, tô morrendo Pegou um rifle Eita, caralho Merda Ih, esconde alguma coisa ali, ó R1, R1 Vem cá, R1, R1 Não, 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 não Vem aqui abaixo, vem aqui abaixo R1, R1, R1 R1 Ah, tá, desculpa Agora pega uma arma ali, ó Olha aquela gigantona lá em cima Aí Agora tu mira e atira os caras Eita Do outro lado tem gente, ó Olha lá, ó É, mira de costas Porque eu sou muito boa Ali tem outro, amor Tô morrendo, ó Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, amor Tô morrendo, amor Ficou mira automática Onde? Volta, volta, volta Pra cá, pra direita Pra direita, pra direita Pra direita, pra direita Pra direita, pra direita Dessa direita Ali o cara, ó Bocadão, mano Aí Matou Olha o cara que eu tô mentindo, ó Ai, não, não, não foge Não foge, não foge Eu sou ruim, eu sou ruim Não me mata Segura o botão, mano Segura o botão Aí Boa Tem alguém cheirando em mim Ali atrás Eita, corre, corre, corre Corre, corre, corre Quando é que corre? X, x, x Não me mata, eu sou um dupe Corre, corre 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 Poxa E morreu Vem cá, me dá um abraço Foi cheirar ali, ó Foi cheirar a parede Eu quero Quero comprar arma, amor Comprar arma, amor Isso é tudo escuro, tá, de novo Tá escuro, né Clareou Tá, vamos lá, então Vai lá, então Tu dirige Deixa que eu vou pra ti, então Obrigada Agora eu vou jogar aqui O pessoal só pra comprar Uma zara minha pra ela Pra poder continuar Se divertindo aí Fazendo mais uma chacina Pera aí Deixa eu fazer uma aqui também Celular, cara Acorda pra vida O que é que eu vou É um mendigo louco ali O Trevor tá bolado Porque ele não pode nem mexer no telefone Senão ele mata Se a gente tiver que mexer no telefone Então aqui A gente vai matar A gente é louco Vamos lá A gente vai tirar a rádio aqui Tem alguém mexer no telefone E aí Tem ninguém Chubou mesmo Opa Tá mexendo no telefone? Não, tá, né O assassino do telefone Assassino do telefone Não pode ver ninguém mexer no telefone Senão ele mata É um novo tipo de serial killer Eu ia falar isso antes Serial no telefone Fica estranho Trevor That is what you are Vou visitar aqui O Otávio do Parmesão Eu comprei um presente Ah Ah, porque eu preciso trazer a gente Viu Eita Olha só os tira Não Não quero me render pra ti Não vou me render pra ti Morre, vida amados Morre Morre Isso que a gente sei, né Falou E já que o Otávio O Otávio não quer vender arma pra gente Otávio Você não quer vender arma, né Engraçado Presentinho pra você Olha ali Ó, Otávio Vou Ó, amor Agora tu faz aí Tuas brincadeiras Não cala da polícia, amor Por favor Meu sonho Ai, que triste Pronto Ó, amor Vai abrir Aê Vamos lá Vamos lá Que é o que manda essa bagaça Vamos lá Acelera aí Desligar só aqui O pessoal usa de melhor, né Eita Eita Tomou um pit Carro-choque Ó, mulher ali Bem paradora no meio do negócio É, super normal, né Agora correu Vamos lá Bem gordita Procurando por um estivo ali Não, cara Por que vocês são tão ruins assim? Ficam batendo em mim Que horror Isso Isso da cadeia Sabia, amor Batei em mulher É, mas o meu espírito é afeminado Ó Aí a gente viu tudo isso Show que nem uma Jeva Ah, filho Pô, eu só morro nessa bagaça Pô, pessoal Então acho que é isso daí Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram aí Meu amor Vou falar o que vocês têm que fazer Se vocês gostaram Tem que fazer o que, amor? Tem que dar um joinha no vídeo E o que mais? Favoritar Se inscrever no canal É isso daí E comentar também E pra cada pessoa que dá um joinha Comentar e favoritar Nós vamos dar Um Kit Kat Com Nutella Bah, que louco é E um beijo do Prats E um quê? Um beijo Na bochecha Ah, como assim? Não tô entendendo Beijo aqui, hein? Nas pessoas que fizeram isso Ah, tá Mas quem é que vai dar beijo? Tu? Não, abraça É, beijo é coisa de mulher Então você vai dar um abraço Não, um cumprimento de mão É melhor, né? É Desculpa, é que eu tô acostumada A falar beijo, sabe? Ah, não tem problema Então é isso aí, pessoal Valeu aí Até mais Divulguem o vídeo Valeu É isso aí Se gostarem Avisem nos comentários E dêem joinha Já falei isso, né? Tchau Tá, vamos lá Falou Fomos Fomos